One Piece 968 é insano, temos a despedida de Gold Roger da sua tripulação e uma frase dita por Shanks para o seu capitão que o fez chorar. Qual seria esta frase? O mais incrível de tudo é que o tesouro One Piece pode não ser uma única peça, não foi Roger que nomeou o seu tesouro e sim as pessoas ao redor do mundo. E isto muda definitivamente muita coisa que talvez você não tenha percebido. O retorno de Odem para o país de Oano é apenas o começo do fim. Quer saber os segredos desse capítulo? Então se liga com eu falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro Jonara com mais vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece 968 é um capítulo cheio de segredos, cheio de coisas incríveis para me mostrar para vocês. Queria só deixar um recadinho rápido, não sei se vocês sabem, mas algumas traduções, algumas Scalators famosas que traduziam One Piece deixaram de fazer esse conteúdo. E alguns capítulos, principalmente o anterior, tivemos alguns erros bem grotescos aí durante a tradução. Inclusive até comentei no meu vídeo sobre aquele negócio do Poneglyph, do Barba Branca, enfim. Caso tenha algum erro novamente na tradução, eu vou refazer o vídeo do capítulo 968 para não deixar passar essas coisas que podem confundir os fãs e gerar teorias, até certo ponto, erradas. Ok? Então caso tenha algum erro grotesco, a gente refalha esse vídeo aqui, debatendo alguns pontos que tiveram essas mudanças. Agora sim, sabendo de tudo isso, vamos falar de One Piece capítulo 968. O capítulo abre jogando mais mistérios do que respondendo perguntas. Um jovem Shanks chorando e fazendo uma pergunta misteriosa ao seu capitão aparece no primeiro quadro. Quinto que o Shanks possa ter dito aqui as mesmas palavras que o Luffy lhe disse quando foi salvo pelo ruivo lá no mar. Porque as cenas são muito parecidas quando comparadas. Lá no capítulo 1, o narrador diz que Luffy entendeu porque Shanks não o levou junto. Os perigos que o mar oferecia eram muitos e ele ainda era muito fraco, não era forte o suficiente. Mas acima de tudo, Luffy viu que grande homem o Shanks era e desejou que um dia ele se tornasse alguém como ele. Porém aqui, o Shanks deve ter perguntado, quem sabe ao seu capitão, algo relacionado à doença de Roger. Que talvez eles poderiam, quem sabe, achar um jeito de salvar a sua vida e Roger acabou recusando. Talvez Shanks perguntou qual seria a próxima aventura deles e Roger respondeu que eles não teriam mais nenhuma aventura. Ou mesmo quem sabe sobre os seus pais, algum segredo misterioso. Bom, é possível que tenha sido a última conversa deles. E Shanks ouviu pela última vez antes da sua execução lá em Logital. Temos a ascensão do Rei dos Piratas que foi noticiada pelo mundo todo e temos algumas coisas bem interessantes para discutirmos aqui. A primeira é que a notícia que o Rayleigh lê no jornal é a mesma que abre o One Piece. A frase marcante feita pelo narrador, riqueza, fama e poder. O homem que conquistou tudo nesse mundo, Gold Roger. O que Roger agora entende a verdade porque utilizaram o termo Gold ao invés do seu nome verdadeiro, Gold Roger. Ele sabe agora o segredo dos deles. O mais incrível é que Roger nunca se proclamou o Rei dos Piratas. As pessoas o nomearam assim. E aquela conversa em que ele e Oden estavam tendo, aquela conversa em que ele diz que ele queria ser algo e não termina a frase ficando um mistério no ar. Barba Branca dá até risado durante esta frase. E a gente até assumiu que ele teria dito que ele queria ser o Rei dos Piratas naquela conversa. Mas não. E é quase certeza que Roger disse que ele queria ser o mais livre. Se lembram quando Shanks diz a Rayleigh sobre Luffy dizendo as mesmas coisas que o Roger dizia. Ele não disse que seria o Rei dos Piratas. Isso é apenas uma consequência do seu sonho. Ser o mais livre. Isso é magnífico. Essa ligação de Luffy e do Roger. Outro ponto aqui. Que o Oden enterrou um zilhão de teorias quando descobrimos que o One Piece não se chama o One Piece. Ou que não parece ser uma única peça. Assim como o título do Rei dos Piratas. Tudo que Roger conquistou, todos os seus tesouros foram chamados de One Piece. Inclusive ele diz em como eles são sem noção por falar uma coisa dessa. Separarmos para pensar. Roger nunca chamou o seu tesouro de One Piece. Na sua execução lá no comecinho do mangá. Ele perguntou se eles queriam o seu tesouro. Diversas teorias incríveis como a do propósito herdado e a do projeto One Piece acabam basicamente de ir para o ralo. Eu gosto muito da teoria de unificar os mares para torná-lo One Piece. Mas acho que isso não seria o One Piece. Agora que sabemos que as pessoas que deram o nome ao tesouro de Roger não sabiam qualquer coisa sobre o que eles estavam falando. Acredito que unificar os mares é a conclusão que os chapéus de palha vão chegar quando aprenderem a história do século perdido. E para isso eles precisam das armas antigas. Mas não necessariamente seja o tesouro final. E é realmente interessante que o nome One Piece não se origine de Roger. As pessoas que o nomearam de One Piece não tem a mínima ideia do que é o tesouro. Então isso significa que o nome do tesouro e o próprio tesouro são coisas bem independentes. Para nós aqui do ocidente que usamos a língua latina. Podemos não perceber algumas coisas bem interessantes. Mas às vezes o Oda utiliza caracteres bem conhecidos para escrever One Piece no original japonês. Que podem gerar aí vários significados quando traduzidos. Exatamente. Por exemplo, Barba Branca no original japonês quando se refere a One Piece em suas palavras finais. Aquela frase épica sobre One Piece ser real. Podemos traduzir algumas coisas diferentes da Furigana de One Piece. Olha só o tanto de coisa que podemos traduzir da escrita original. O tesouro escondido incrível. O tesouro escondido incrível que conecta pessoas. O tesouro escondido deu um mar calmo. E o mais engraçado de todos. O tesouro escondido do macacão humano. Exatamente galera. Então talvez comece a valer a pena voltarmos para uma entrevista bem curiosa. Que foi dada pelo Oda lá em 2014. E onde um dos jornalistas perguntou ao Oda. Sabendo que ele gosta de fazer trocadilhos com palavras. Afinal Half Tale ou Left Tale. Se a palavra One Piece não seria One Piece ou Paz Vencida Conquistada. E se isso não seria o final de One Piece. Que o grande tesouro do final da série seria a conquista da paz mundial. E nessa entrevista o Oda sorriu e disse que o nome do One Piece é realmente conectado com todo o final da série. Mas obviamente ele não diria nada. Porque isso perderia o verdadeiro motivo. Perderia todo o seu propósito. Então o que vocês acham? Teorizem e deixem aqui nos comentários meus amigos. Bom esta fama do Roger do seu tesouro. Coloca ele na mira de marinheiros de diversos piratas. Isso daqui pode ser a deixa para o Capitão John ter conseguido. Quem sabe o Road Poleglyph que está desaparecido. E este pode ser aí o tesouro que o Buggy tanto busca com aquele mapa dele. Já que Capitão John acabou morto em um botim pela sua tripulação. Quando ele decidiu não dividir o seu saque misterioso. E não consigo ver nada nesse ponto da trama que não despertasse tanta ganância do Capitão John. Do que o próprio tesouro do Rei dos Piratas. Temos então uma frase misteriosa relacionada a voz de todas as coisas. Quando dizem que eu nascerei, nosso rei nascerá. Você poderá nascer no mar longínquo um dia. Os dois reis vão se reencontrar e as baleias estão felizes. Ficaremos esperando por um longo tempo e desta vez vai funcionar. São cerca de 10 anos para nascer e 15 para crescer. Curiosamente quando o Shirahoshi tinha apenas 6 anos de idade. Um tumulto ocorreu quando Miosgard, o dragão celestial, chegou a ilha dos homens peixes em um navio naufragado. E a rainha Otorrimi rapidamente correu para onde o navio estava atracado. E as 4 crianças da família real logo seguiram também para o local. E quando o Shirahoshi viu que sua mãe começou a ser ameaçada pelo dragão celestial que estava protegendo. Ela acabou chorando e sem saber convocou os reis dos mares pela primeira vez. Shirahoshi tem 16 anos e possivelmente agora tem o controle total do seu poder. E os reis dos mares estão esperando, olha só que interessante, os dois reis se reencontrarem. Um deles obviamente é Poseidon e o outro um que nascera em um mar distante. Possivelmente o descendente de Joy Boy e a profecia há muito tempo perdida. Assim como Luffy fez uma promessa já para levar Shirahoshi em uma aventura da mesma forma que Joy Boy fez a Poseidon no passado. A história se repete e se os reis dos mares realmente se referem a Joy Boy como o segundo rei. E Luffy for a pessoa esperada por eles, definitivamente isto torna o Lufão o herdeiro do trono lá do reino antigo. Batendo perfeitamente com o vídeo que eu fiz sobre a história de Joy Boy. Que se você ainda não viu, dá uma olhada. Ainda mais reforçada aqui por Oden dizendo que as fronteiras do país teu ano estão fechadas aguardando o retorno do próprio Joy Boy. Galera, dá um confere nesse vídeo de história de Joy Boy que é muito legal. Vou deixar o link aqui no card, é bem interessante. Bom, o Roger diz que a voz é aparentemente a verdade de que alguém vai nascer e que vai suceder ele e sua tripulação. E isso deixa a gente bastante confuso em relação a várias coisas. Ele mesmo pergunta sobre Poseidon para Charlie e as armas ancestrais não foram criadas com o propósito de destruição. Somente em mãos erradas elas se tornam isto de fato. E eles terem chegado cedo demais na última ilha pode estar ligado diretamente ao uso das armas ancestrais. Mas a voz ser a verdade, seria essa voz ligada talvez a Uranus? Os únicos capazes de escutar estas vozes até agora são os de e o clã Konzuki que estão interligados de alguma forma. A verdade daquele que suceder após ser o uso das armas que o Roger não teve tempo de utilizar por Xirahox ainda não ter nascido. Pluton e Uranus estavam quem sabe ao seu alcance, mas Poseidon não existia ainda. Roger provavelmente queria fazer algo com todo esse conhecimento e o seu plano exigia que as armas estivessem todas apostas. E provavelmente é por isso que o Rayleigh disse a Robin para continuarem viajando com a sua tripulação, porque aprender sobre o século perdido era inútil naquele momento da jornada para eles. Se a tripulação continuar dando um passo de cada vez, poderá ter a sorte de aprender a verdadeira informação e sobre a localização de todas as três armas antigas. Se eles fizerem isso, os chapéus de palha podem chegar a uma conclusão completamente diferente da deles e bem melhor sobre o que fazer ou até mesmo quem sabe não utilizar as armas como todo mundo acredita que vai acontecer no final. Uma vez que eles aprendam sobre a verdadeira história do mundo, se eles não usarem as armas porque sabem a verdadeira história, isso pode cair nas mãos de um inimigo, quem sabe o próprio Barba Negra, que também pode chegar a Left Tail, a última ilha. E supondo que ele tenha de alguma maneira a capacidade de ler a história do mundo, ele chega a uma conclusão também, podendo chegar a sua própria conclusão. Como ele não é a pessoa que o Roger está esperando na última ilha, pode ser que ele deseje encontrar as armas e utilizá-las da forma mais errada possível. Temos então Rayleigh perguntando a Roger quem ele achava que acharia One Piece e ele dizendo que seria o seu próprio filho. E olha que legal, no final do filme de One Piece, Stamped, temos a mesma frase onde há um pequeno flashback de Roger e ele diz exatamente as mesmas palavras. Que ainda era muito cedo pra eles e que quem encontraria One Piece era o próprio filho de Roger. É incrível o outro a conectar esse flashback deles com o filme, é que esse capítulo foi muito bom galera. A afirmação do Barba Branca pro Barba Negra de que ele não era o D que o Roger estava esperando e o próprio Edward querendo que o próprio Ace se tornasse o rei dos piratas, arriscando tudo pra libertar ele, recebe ainda mais significado agora. O Edward estava apenas, de alguma forma, cumprindo o desejo de Roger. Barba Branca foi e sempre será uma lenda absoluta por conta disso. Bom, depois temos a última viagem da tripulação do Roger com uma cena bem tocante com ele dizendo que vai se encontrar com Barba Branca antes de por fim ele morrer. Ele diz algo para um homem conhecido como o Rei das Trevas, o seu velho companheiro Silvers Rayling. Então ele sai do navio levando nada mais do que muitos remédios preparados por Crocs. Sua doença estava em seu último estágio. Rayling colocou a mão no rosto para não mostrar as tuas lágrimas quando o Roger saiu. E também foi o único que desviou o olhar quando o Roger se foi do local. E definitivamente esta é aquela cena que vimos lá em Shaboud quando o Roger diz ao seu parceiro que ele não morreria. Temos aquela velha frase dita durante a morte do Goi Mary quando o Sogeking disse o seguinte O tempo da separação chegou. Quando homens tomam caminhos diferentes, lágrimas não devem se envolver. Sensacional galera. O Dan também aprendeu algo bem interessante aqui durante esta viagem. Ele agora sabe porque o ano está completamente isolado há tanto tempo. E continuará assim até o dia que Joy Boy vai reaparecer. Esta deve ser a resposta que o Dan aprendeu em Left Tail. E isto definitivamente pode ser também o porquê de Toki enviar Momonosuke e alguns dos retentores deles para o futuro. Por conta desta frase. Parecia que era muito cedo para eles e pelo retorno anunciado de Joy Boy. Bom, temos uma reunião calorosa com Toki, Momonosuke e Ryori. E acontece ali dos retentores ainda estarem bem magoados com o Oden, obviamente. Mas a recepção em Kuri é surpreendentemente boa. Tudo isso graças ao trabalho duro e muita dedicação que Toki fez na ausência de Oden. Logo após ela se recuperar daquela doença ao qual teve que ser deixada no país de Oano. Ela ajudou as pessoas de toda a cidade. Ela nunca se gabou de ser a esposa de um Daimyo e contou diversas histórias épicas sobre as aventuras de Oden. O Kiko aceita prontamente que Izo não vai voltar tão cedo para o país de Oano. E confirma também os locais atuais de Ashura Doji e do próprio Denjiro. Ashura partiu para controlar os bandidos que corriam soltos ao redor da área. Enquanto Denjiro circula por Oano emprestando dinheiro para as pessoas. Isso acaba explicando a ausência deles um ano antes quando Oden voltou para deixar Toki que estava doente. É interessante que Kiyoshiro trabalha com dinheiro também. Temos também relacionado a grana ao garoto da Hora das Bruxas com alguém que lida com dinheiro. Mas fazendo meio que o oposto do que o Denjiro faz. Porque na sua primeira aparição, na sua primeira apresentação no mangá. Ele sempre foi mostrado como um enrolador e muito bom de negócios. Temos então Orochi confirmado como ter sucedido o Sukiaki como o Shogun. E o Oden acaba ficando confuso porque nunca pensou que Orochi fosse o seu irmão mais novo. Ao contrário, ele até mesmo sabia que Orochi tinha outro sobnome. Ele era um Kurozumi. Na sequência ele fica sabendo das fábricas de armas e como homens das Oden e das cidades estão sendo arrastados para trabalhar nesses locais. Tudo isso por causa de um certo pirata chamado Kaido. Há algo que os retentores não estão dizendo a Oden. Estão escondendo. E Toki diz para Kinemon não dizer nada. Aquilo era passado. Mas Oden exige ouvir a verdade. Raizu acaba levando Momonosuke e Ryori para fora da sala. E temos ali Kinemon revelando que cerca de meio ano atrás. Um homem que se recusou a ir trabalhar em uma destas fábricas foi executado bem na frente deles. Esta foi basicamente a última gota para os retentores que decidiram invadir a capital das flores para enfrentar o próprio Orochi. Mas por trás de Orochi existia alguém bem poderoso que enviou seus subordinados para Kuri. Eles atacaram o castelo para matar Momonosuke, o herdeiro de Oden. Mas Kawamatsu e Inuarashi que ficaram para trás protegeram a família de Oden. A defesa foi completamente bem sucedida. Mas Toki acabou se machucando. Quando por pura coragem chegou na frente de uma flecha que foi disparada em direção aos seus filhos. Oden parte descontrolado para a capital das flores ao saber que a sua esposa foi ferida. E o covarde do Orochi tenta usar o nome de Kaido dizendo ao Oden para pensar bem no que vai acontecer com o país. Caso o Orochi venha se machucar ou morrer e o Kaido ficar furioso. Oden diz que pensará nisso depois que cortar o Orochi por completo. Olha só, parece que o Kaido já tem algum tipo de controle e influência no país. Deu ano, temos um quadro em que o Pirata das Feras aparece. Temos pessoas trabalhando já nas fábricas. Mas parece que isso vem sendo planejado como um processo lento por Orochi. Talvez ele quer fazer isso de forma bem lenta. Para evitar uma rebelião em grande escala por parte da população. E deixar Kaido assumir o controle até que ninguém possa fazer mais nada contra eles. Pode ser que o Orochi quem sabe que aparece nesse capítulo nem seja o Orochi. Seja realmente aquela velha bruxa que apareceu. Faz todo sentido, já que sabemos que ela tinha que morrer de alguma forma para que a sua fruta fique disponível. Como é que o Orochi vai sobreviver desse encontro agora com o Oden? O que vai acontecer? Se esse Orochi for mesmo a velha bruxa naquele ponto, Oden e seus aliados. Talvez pensariam que o Orochi está morto. Mas acabariam sendo completamente atacados e surpreendidos pelas forças de Kaido. E o verdadeiro Orochi posteriormente. Muita gente acaba me perguntando aqui, por que os piratas do Roger ou do Barba Branca não ajudaram Oden? Por que eles não foram se vingar pela sua morte? E eu sinto que é mais sobre eles não saberem o que realmente aconteceu dentro das fronteiras do país de Wano. Wano é um país fechado, então não há como eles saberem a verdade de tudo. Porque pensem por um segundo. Os fuzileiros navais não sabem muito do que Kaido está tramando no país de Wano. Eles não tem qualquer informação sobre o país de Wano. Se a Marinha não sabe o que está acontecendo dentro de Wano, não há como alguém da equipe de Roger ou mesmo do Barba Branca saber. Aliás, o Barba Branca não parece que iria checar os seus filhos ou um irmão, como ele chamava Oden, uma vez que eles partiram do seu navio. Já que ele quer que eles vivam suas próprias vidas e também está muito ocupado navegando por todos os lados dos mares. Eu gosto muito do Oden e eu quero entender mais o real sonho dele porque exatamente ele precisa das fronteiras do país aberto. Fico animado também para ver Oden versus Kaido. E eu quero ver também o Oden se reintegrando no país de Wano em que ele virou as costas durante muito tempo. Quero saber porque a vontade dele vive há mais de 20 anos. Eu espero que esse encontro agora de Orochi Oden seja mais deles colocando as cartas na mesa e se preparando para a jogada final. Oden foi morto há 20 anos atrás. Esses flashbacks agora acontecem há cerca de 25 anos, quando os piratas do Roger foram desfeitos. Então, nesse ritmo, Oden foi quem derrotou, quem sabe, Kaido e deixou aquelas cicatrizes gigantes na fera. Uma das 7 derrotas do Kaido tem que vir das mãos do Oden e eu quero muito isso. Mas, se foi há 20 anos que Oden morreu, após esses 5 anos atuais do flashback, Kaido e Orochi prepararam certamente um plano e enganaram Oden e os seus homens. E talvez ele acabou sendo morto sem qualquer chance de revidar. Orochi é surrateiro e venenou o Sukiaki porque não fazer o mesmo com Oden. Precisamos saber o que aconteceu nesse período de 5 ou 4 anos entre a morte do Roger e a morte do Oden. A única coisa que sabemos que aconteceu nesse meio tempo é que o corpo do Ryuma foi roubado há 23 anos durante um ataque de piratas. Pode ser que Orochi está nessa posição por conta daquela velha bruxa que apareceu, que vimos em alguns capítulos anteriores. Graças aos poderes dela, sabemos que ela conheceu o Shiki e o Leão Dourado. Ela não é um personagem qualquer que chegou perto de algumas das lendas mais antigas dos mares de One Piece. Possivelmente, ela fez todas essas conexões entre Orochi e Kaido. Mas, obviamente, acabou morrendo em algum ponto, deixando o Orochi para continuar o seu pacto com o próprio Kaido. Kaido não mata Orochi porque, seja qual for o arranjo que eles estão fazendo, está correndo tudo sem qualquer tipo de problema para a maior guerra que o mundo já viu. Embora Oden tenha nascido um monstro, havia uma fera ainda maior do que ele, a espreita em seu país natal. Então é isso, galera. Um capítulo muito bom, cheio de informação, que eu mais gostei foi saber que Roger nunca foi o escolhido. Ele nunca foi, ele nunca se auto-intitulou, ele nunca quis ser o rei dos piratas. Aquela frase cortada com barba branca dá a entender que ele quer ser o mais livre. A mesma frase que o Luffy usa, que o Shanks foi contar lá para o Relegan. É sensacional, né? O tesouro One Piece não é o tesouro One Piece. As pessoas chamam de One Piece. Acabou com a teoria do propósito ter dado e o projeto One Piece. O Oda é terrível, galera. Mas aí, o que você acha? Faz o seu review, deixa aqui embaixo. Foi um capítulo insano. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha. Chama os amigos aqui para o canal porque é de vocês. Valeu por assistirem. Fui! Fui!